Fala galera, aqui é a Cina Aria e vamos conferir os lançamentos e os novos jogos grátis no PC. Para essa semana temos 4 novos jogos grátis disponíveis para jogar na Steam e também vamos conferir os lançamentos de Marvel Spider-Man Remastered, o divertido Cult of the Lamb e o promissor Farthest Frontier. Mas antes de começar, peço que vocês deixem um like maroto aí no vídeo, é muito importante e também verifique se você é inscrito aqui no canal, beleza? Bom, essa semana não temos tantos jogos grátis lançamentos na Steam, mas temos umas versões de prólogo bem bacanas que sem dúvidas valem a pena experimentar de graça. Começando com os jogos grátis, temos o Space Tale Lost in the Sands, um bonito jogo de aventura casual em plataformas 2D que foi lançado pelo estúdio Long Term Games. Lost in the Sands é um prólogo grátis para o jogo de plataformas de aventura e puzzles e Space Tale Every Journey Leads Home. Que conta uma história sobre uma cadela chamada Bia, que sobreviveu a um voo só de ida para o espaço e que descobre novos mundos, conhece espécies alienígenas e tenta encontrar o caminho de casa. Segundo os desenvolvedores, o enredo desse game é inspirado em fatos reais quando as pessoas começaram a sua conquista do espaço enviando animais em direção às estrelas. Na versão completa do jogo, que será lançado em breve, Bia viajará pelo espaço descobrindo mais planetas. Cada planeta é diferente e tem os seus habitantes específicos, que podem se tornar amigos da personagem principal ou ser muito hostis com ela. Ou seja, essa versão grátis tem bastante conteúdo para uma demonstração, sendo praticamente um jogo separado, que dá para gastar facilmente mais de uma hora nele. Fora isso, a gameplay desse game é muito satisfatória, é um jogo muito promissor, com comandos simples e uma boa direção de arte, além do jogo ser bem leve e rodar aí tranquilamente em algumas consagradas batatas gamers. Temos também uma versão grátis do jogo Technicity, um jogo de construção de cidades em 3D, que terá sua versão final lançada ainda neste ano pela Rock Game. Não é a Rockstar Games, é a Rock Game. Technicity permite que você teste as suas habilidades em um jogo de construção de cidades em primeira pessoa, onde você pode projetar os seus próprios blocos e itens de construção para criar edifícios realmente únicos. É possível então usar guindastes para acelerar a construção, terraformar o mundo aberto, construir estradas e usar veículos para viajar na cidade que você ou seus amigos criaram, no modo solo ou no modo cooperativo. Na versão completa desse game, os jogadores poderão desenvolver uma cidade em uma área maior ainda, além de ter mais tarefas para completar, ferramentas para usar e novos tipos de construções para criar. Os desenvolvedores ainda prometem que o mundo aberto será enorme, com milhares de quilômetros para percorrer, mas essa versão grátis possui um modo aberto limitado, porém dá para ter uma noção de como a versão final será. Esse jogo Technicity é bem promissor e sem dúvidas vale a pena experimentar essa versão grátis, já que ela proporciona mais ou menos uma hora e meia de conteúdo, mas vale estar que essa versão está um tanto quanto mal otimizada, então pode ser que trave na sua batata gamer. Temos também uma versão grátis do jogo Sunday Gold, que será lançado em setembro pela Team17. Sunday Gold é um jogo de aventura ponte e clique baseado em turnos, que se passa em um futuro cruel e distópico, onde os jogadores jogam com um trio de criminosos maltrapilhos para caçar e expor os segredos obscuros de uma mega corporação maligna. Esse jogo possui elementos de RPG e ataques em turnos, possuindo então batalhas cinematográficas, além de cada membro da equipe possuir um conjunto único de habilidades e, claro, as suas próprias forças e fraquezas. O estilo visual desse Sunday Gold lembra bastante o do Diskelision. Essa versão grátis é uma experiência válida, que com toda certeza vai rodar na sua cenoura gamer. E também tivemos o lançamento do acesso da espada e grátis do jogo Glory of War. Não é Gore of War, é Glory of War, um simples jogo de aventura estratégica no estilo em turnos, lançado no último dia 11 de agosto. Glory of War é um RPG estratégico e nostálgico, baseado em turnos, em um mundo de fantasia, no qual o personagem principal precisa recuperar a sua memória e proteger o mundo. Esse game possui elementos de MMA online e parece que saiu direto do celular para a Steam. O jogo se diz nostálgico e realmente é, já que apresenta jogabilidade e gráficos de jogos de navegador dos anos 2000. É melhor passar longe desse game, mas de graça, até a injeção na testa, a gente aceita. Bom, vou deixar os links dos jogos grátis lá no meu site, acessa aí gameplayscasso.com.br e vai estar logo ali na homepage, então acessa aí o nosso blog e fortalece o nosso site, beleza? Bom, e agora vamos para a parte dos lançamentos pagos da semana, começando com mais um grande lançamento da Sony no PC. Sim, Marvel's Spider-Man Remastered foi lançado na última sexta-feira no PC através da Steam da Epic e acumulou 66 mil jogadores simultâneos na Steam durante o final de semana, fazendo com que seja o segundo maior jogo já lançado pela Sony na Steam. Agora fora, ainda foi o maior até então, já que atingiu 73 mil jogadores simultâneos no seu lançamento. Esse game dispensa qualquer apresentação, né galera? Marvel's Spider-Man Remastered é um ótimo jogo do Homem-Aranha desenvolvido pela Insomniac Games em colaboração com a Marvel e otimizado para PC pela Nix Software. Marvel's Spider-Man Remastered no PC apresenta o Peter Parker experiente que combate as maiores ameaças do crime e vilões icônicos na Nova York de Marvel. Em contrapartida, ele luta também para conciliar a sua vida pessoal e carreira caótica enquanto o destino de Nova York da Marvel pesa sobre seus ombros. A versão de PC possui gráficos incríveis, rapaziada, com suporte a NVIDIA DLSS, upscaling da AMD FSR 2.0, além de ray tracing, compatibilidade com Ultra Wild e personalização de controles. Mesmo assim, eu vi muitos relatos de que esse game não está pesado e muita gente está conseguindo jogar esse jogo em PCs modestos, tá? Aparentemente, a Sony aprendeu a fazer portes de PC, né? O grande problema mesmo é o preço. Por mais que seja a primeira vez que esse jogo é lançado no PC, cobrar 250 reais em um remastered é muito abusivo, na minha opinião. Infelizmente, o The Last of Us Remake também deverá ser lançado pelo mesmo valor quando a Sony revelar a pré-venda no PC. Não, Marvel's Spider-Man Remastered não está no GeForce Now e eu duvido muito que ele será adicionado algum dia, já que a Sony removeu o Gorafor um tempo atrás, né? O Gorafor não ficou nem um mês direito no GeForce Now. Sem dúvidas, Marvel's Spider-Man Remastered é uma excelente experiência de gameplay, um dos melhores jogos lançados para PC nesse ano, mas eu vou esperar pelo menos uns 50% de desconto ali pra pensar em comprar. Você jogou esse game? O que você tem achado sobre ele? Comenta aí embaixo. Também fizemos dois sorteios aí desse game nas nossas lives lá da novo.live, barriguinha pra escassem, então assista as nossas lives para participar aí das recompensas que sempre fazemos lá ao vivão. Tivemos também o lançamento de Cult of the Lamb, que quase ultrapassou Spider-Man com 61 mil jogadores simultâneos na Steam. Exatamente isso, Cult of the Lamb é um roguelike de ação lançado pela Devolver Digital, que coloca o jogador no papel de um cordeiro possuído, que é salvo da aniquilação por um estranho e sinistro, e precisa quitar a sua dívida recrutando seguidores leais em nome dele. Dessa maneira, os jogadores então podem criar o seu próprio culto em uma terra de falsos profetas, aventurando-se por regiões misteriosas para criar uma comunidade fiel de adoradores da palavra, e para proteger a sua palavra e se tornar o único culto verdadeiro das cabras. Exatamente isso. Esse é sem dúvidas um jogo muito divertido, no qual foi lançado no PC através da Steam por R$ 600, mesmo valor que no Nintendo Switch, R$ 92 no Xbox, e adivinha, sempre mais caro no Playstation por R$ 124. E vale estar que Cult of the Lamb já está no catálogo dos EFORTS NOW, e também o jogo possui legendas em português, e é bem leve para os dias atuais. E tivemos também o lançamento de Farthest Frontier, um promissor jogo de estratégia com elementos de sobrevência, que teve seu acesso antecipado lançado pela Crate Entertainment, mesma desnobadora do RPG Grindel. Farthest Frontier é um jogo sobre proteger e guiar o seu pequeno grupo de colonos para fundar uma cidade no meio do nada, nos limites do mundo conhecido. Sendo assim, os jogadores precisam colher matérias-primas, caçar, pescar e cultivar para sustentar a sua cidade em crescimento, além de produzir também itens que os aldeões vendam, consumam, equipem e lutem ao seu lado, enquanto briga por sobrevência contra os elementos e ameaças externas. O jogo possui um modo pacifista, disponível para jogadores que não quiserem participar de combates. Esse jogo é até então totalmente single player, e eu percebi que ele possui muitas inspirações no Frostpunk, algo que é muito bom, né? Os mapas estão gerados aí de forma aleatória para aumentar o fator de replay e fazer com que nenhuma partida seja igual à anterior. Além de possuir também uma boa interação ambiental, doenças dos velhos tempos, simulação avançada de cidades e sistemas agrícolas muito bem detalhados. O jogo ainda está em desenvolvimento, porém, até então já está muito sólido, no qual atingiu 24 mil jogadores simultâneos na Steam e possui legendas de português Brasil. Farthest Frontier também é bem leve e já está no catálogo do GeForce Now. Vale estar que esse game foi lançado por 58 reais, um preço que eu considero muito justo e também é, sem dúvidas, o jogo que mais me cativou nesse vídeo. E lembrando que, se você já tem o Green Dawn na sua conta Steam, você pode comprar esse Farthest Frontier pelo pacote Green Frontier Collection, daí o jogo sai por 49 reais, foi exatamente o que eu fiz, paguei 49 reais em vez de 58. Bom, rapaziada, e é isso. Esses são os novos jogos grátis e os lançamentos dessa semana na Steam. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar os links dos jogos grátis lá no meu site, então acessa aí gameplayscasso.com.br e o link vai estar logo ali na homepage já, daí você clica e vai lá para a postagem. Também vou deixar vários outros links para vocês aí na descrição e no comentário fixado. E se você gostou desse conteúdo, eu apenas peço que deixe o like, compartilhe com os amigos e inscreva-se, se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou, um grande abraço e até mais. Vamos.